Uma nave espacial Certo de que além do acima há uma jornada Eu quero ir pro espaço sideral Nessa vida passageira eu vou contigo até o fim Na nave espacial Certo de que além do acima há uma jornada Eu quero ir pro espaço sideral Nessa vida passageira eu vou contigo até o fim Sinto o frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade a sensação de perigo nos define Sinto o frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade a sensação de perigo nos define Celeste divino merece um e no seu corpo mensagem sublime Esse é o nosso destino, sonho indecente, o céu e a terra nos liga Sinto o frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade a sensação de perigo nos define Celeste divino merece um e no seu corpo mensagem sublime Esse é o nosso destino, sonho indecente, o céu e a terra nos liga O instinto selvagem que invade, o céu e a terra nos liga